Essa planta eu nunca tinha visto, primeira vez que eu estou vendo na vida, mas eu tenho quase certeza que isso aqui é celósia. Essa é uma celósia nativa da Mata Atlântica, ocorre lá no Rio Grande do Sul, inclusive, e potencialmente é comestível, porque... Olha aqui, ela tem a crista de galo, essa é uma amaranthácea, é ela mesma. Vamos comer. Vamos comer. É uma celósia. Tem que ter coragem. Isso aqui é uma celósia. É um espinafre da Amazônia? É, é um espinafre. Claro, não se deve comer como qualquer espinafre. Está vendo o gosto de caruru? Gosto de caruru de amarantos. Não, é igual caruru. É, ué? Você está brincando, Tatiana? É, porque a gente vai conhecer o caruru. Mas ela tem um gosto meio travoso de caruru. Primeira vez, gente, essa planta eu coloquei na tese, tem informação de uso. Lá no Rio Grande do Sul ela é rara. A celósia. É, celósia grande folha. Porque folha é grande.